Desculpa, pessoal, desculpa. Foi sem querer. Não, não foi sem querer, não. Foi verdade. Foi por querer mesmo. Eu quero dar um sustinho em vocês. É que eu não posso gritar, amor. Está muito tarde. São três horas da manhã e eu estou gritando. É que eu estou assistindo um filme, peraí. Eu estava assistindo um filme, A Maldição das Caveiras. Não tem medo disso, não. É bobagem. Enfim, mas eu não posso gritar. É que o Bacana está dormindo já. Na verdade, eu só queria dar um recadinho para vocês. Não tem vídeo, não tem nada hoje, não. É só para falar para vocês. Para vocês, ó. Irem lá no nosso Instagram. Seguir a gente lá. Tem muita foto legal. Tem os vídeos exclusivos lá também. E tem também o nosso TikTok. Banana Bacana Oficial. Então vocês darem uma olhadinha lá também. Vídeos legais e divertidos lá para mim, tá bom? Era isso que eu queria dar um recado para vocês. Agora eu vou dormir, que está tarde. Valeu? Vocês ouviram o barulho? Ué, não sei lá. Não tem nada. Bom, enfim. Boa noite para vocês. Um beijo grande. De novo o barulho? O que aconteceu? Calma, calma. A porta! A porta! Cuidado! Cuidado! Ali! Olha! Você vai ver! Cuidado! Cuidado! Se enganei! Você não viu? Não vi nada lá! Bacana! A caveira! Cabeluda! Ela voltou! Cabeluda! Agora! Agora! Eu tenho uma lanterna! Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Tem outra aqui! Acende a luz! Ali! Acende! Não está acendendo! Não está acendendo! Não está acendendo! Não está acendendo! Acende! 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 Sumiu! Sumiu! A caveira cabeluda! Sumiu, sumiu! Eu tive uma ideia! Eu vou lá no quarto e pego o porrete pra lutar com a caveira cabeluda! Eu já volto! Eu já volto! Não demora, não demora! A luz apagou de novo! Cadê o bacana? Cadê o bacana? Quem não volta logo? Galera, eu acho que eu nunca passei tanto medo assim! Cadê? Tanto medo! Eu falei que aparei! Atende! Atende! Bacana! Atende! A luz escura! A luz escura! Você vem aqui! A luz do celular também! Vocês ouviram? Ouviram o barulho? Será que é o bacana? Bacana! Bacana! É você! Vai! A luz do celular! Peraí! 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 Acendeu a luz? Cadê a caveira? Cadê a caveira cabeluda? Ela subiu! Ela subiu! Um porrite? Ah não, tem algo do bacana! O que será que aconteceu? O que será que aconteceu com o bacana? Acabou de provar a luz? O que será que aconteceu com o bacana? 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 O bacana? O bacana? O bacana? O bacana? O bacana? Se liga o baca daquitari, é o zúbano. Baca? 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 Vambri? Banana! 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 Acorda, banana! Banana! A caveira! Você está bem? Tudo bem? Eu estou bem! Eu fui lá no quarto, senti uma pancada na cabeça e tudo ficou preto! Eu desmaiei! Eu também desmaiei! Eu vi! A hora que eu abri a porta aqui na cozinha, a caveira estava ali na minha frente! Ai, 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 eu não vi mais nada! Eu caí! Será que ela não está por aqui, hein? Calma, calma, calma! A caveira cabeluda já foi embora! Como é que você sabe? Ela não está mais aqui! Você ouviu? Pela casa toda? Ela não está mais por aqui! Já está amanhecendo o dia! Já amanheceu! Vai ver que é por isso que ela foi embora? Que ela sumiu? Eu acho que a caveira cabeluda só ataca de noite! Mas o que é que essa caveira quer com a gente? O que é isso? É uma pedra? Tem um recado! Recado? A cara é uma pedra que casa! Maidaemon! Maidaemon? É o diamante? Foi a caveira que tacou isso aí! Mas eu não estou entendendo! Essa caveira quer de novo! O diamante? Mas quer diamante! A gente já entregou, já devolveu! Eu devolvi esse diamante para ela! O que é que ela está? Mas a gente não tem mais diamante aqui! Banana? Lembra quando eu fui para o mundo da caveira? Sim! Tinha um monte de diamante! Aí eu fui lá... E peguei esse! Ai 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 ai! Quer dizer... Então é por isso... A caveira está atrás desse diamante! Não sabia! Tá parecendo o meu! E aí pessoal? O que é que a gente faz agora? o que a gente faz para ser cifrado esse diamante a gente devolve o diamante pra ela, toma, caveira, tua pó, obrigado desculpa, tá, por favor agora a gente precisa muito, muito mas olha, muito da ajuda de vocês coloca aí, coloca aí nos comentários o que é que a gente faz como a gente faz pra devolver esse diamante pra dona, pra caveira, pra ela nunca mais aparecer tem que ser rápido rápido, a gente vai muito rápido antes de anoitecer, tá bom escreve aí rápido, rápido, o que a gente faz pra devolver esse diamante pra ela, a gente precisa de ideia e eu não sei o que fazer, não sei o que fazer vamos esperando aí pode escrever lá no Instagram tá dentro, tá, banana bacana oficial e aí 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 e aí